Mãe, o que é? Cabide, você vai brincar com ela, hein? Tá bom. 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 Homem de ferro. 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 E aí E aí E aí Mamãe, deixa eu ver aqui, né? Ó, coloca esse aqui também, ó. Lá. Mamãe, deixa eu ver aqui. Que bom, amor? O que você quer? Um desenho, ó. Foi o Mamãe que fez, né? Uau! O André precisa fazer um também, né? Tô. 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 Essa também. Tu vai ficar sentado aí? Deixa ali a juntinha do papai. Dá licença para a mamãe pôr a manta? Espera aí, deixa eu arrumar. Quer sentar agora? E quem é essa blusa? E esse aqui? Zadida? A tia deu para a mamãe? E esse? Dada? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E? 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 Mais um? Acho que vou pôr todos no cabide. E? 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 E num gatinho suí sei, suas gatinhos suí, suas gatinhos suí. E? Olha esse Dá pra mamãe? Assim Uau Uau, né? Quer um cabide? Cadê os seus cabides? Onde estão? Ó uh 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 um Vamos lá colocar as falhas lá, tá? Ih, André, é tamanhoso hoje. Ui, ui, ui. Quer guardar essas coisas lá na gaveta pra mãe? Quer? Sim. Tá. Vamos aqui. Aqui. E aí leva esse. Vamos lá. Vamos colocar, deixa eu ver se esse aqui tá o almoço também. A mamãe não é tua. Você tá fazendo a gaveta não é pular? Ah. O que é, mamãe? Você. As pães? Espera aí que nós já tiramos. Você. O que é? Quem quer essa calça? Você. Não é? Você. Mas vamos ver se tá seco, tá bom? Papai. Papai. O que é, mamãe? Agora pode sentar. Agora vamos ver se essas aqui já secaram. Papai. O que é, mamãe? É, coloca ela na mesa pra mim. Papai. O que é? 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 Não tem nada ou vou deixar aqui? C. É, você? Você? É, só uma empelha na Lara? É? Cadê a Lara? Cadê? Cadê a Lara, né? Eu não sei qualificado, mas. Cadê? 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 Mamãe Mamãe Estão com fome? Estão com fome? Oh, meu Deus Vou dar um problema então Que legal, seu buffet Mãe Lá 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 Obrigado Obrigada. 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 Não vai apertar. Presta, mamãe. Sobe aqui na cadeira. Agora vai para dentro que vai molhar aqui. Aí molha a sua meia. Pega o seu bebê e vai para dentro. Sobe aí. Agora vai para dentro. Sei agora a sua meia. Agora vai para dentro. Agora vai para dentro. Agora vai para dentro. Agora vai para dentro. Mais uma meia. Então, a sua meia vai para dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.